Penúltimo episódio da nossa série de Black, diretamente do Playstation 2. Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o canal, e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês o sétimo e último episódio da nossa série de Black. Vocês estão curtindo? Aproveita para assistir aos últimos episódios, se você ainda não conferiu. Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O meu nome é Cassiane Caroline, já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nada. E claro, para os gamers marombeiros de plantão, aproveite para apoiar o canal sem gastar nada, utilizando o cupom CASSIANE lá na Growth Suplementos. Sem mais enrolação, vamos para a gameplay da terrível, terrível ponte. Não amigos, nessa fase da ponte eu vou precisar de oração, tá? Por favor, me desejem sorte. No difícil, tá? No difícil. Não, não, não. Você é um amigo de batal, não? Sim. Você foi um time de volta para a missão. Você se convidou de você a mais? Sim. Você não tinha nada a ver com isso? Sim. Eu quero dizer, não. Você é fãs com mim. Então, o que é? Nós todos concordamos ir para a Lenox. Mas o Sgt. Solomon queria sair. Ele não levou muito a persuadência. Lenox precisava de ser deixado. Ai, meu Deus. Vamos com muita calma, muita seriedade, muita compaixão, muita paz, muito amor no coração, tá bom? Vai dar tudo certo. Pegar os suprimentos básicos. Ah, achei que era suprimento aqui. Não é nada. Poxa, mas já tá... Como assim? Os caras já estão atirando, velho. Que isso? Não tem paciência. Pegar a granadinha aqui, né? Não cair demais. Boa. Muito bom, muito bom. Eu te li, assim, Cassiara. O saco. Matou o outro lá, amigo? Cadê os caras que você tá atirando? Vai! Vai, meu Deus. Que demora pra recarregar uma arma. Vamos lá. Meu Deus, o povo não morre, velho. Preciso pegar a Kit. Meu Deus. Vamos. Misericórdia. Os caras estão potentes, tá, galera? Não é pouca bosta, não. Não é pouca bosta. Não é pouca bosta, mas deixa eu ver. Ajuda. Thank you. Acho que eu já vou jogar uma granada aqui. Tchau. Tchau. Vou pra você! Move it! Cover me! Take cover! Where the fuck did that come from? Ele é da mãe. Meu Deus, não tem um kit. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa. Boa. Arme a flag! Arme a flag! Get me some supporting fire! From the center! I'm going to get a flag! I'm going to get a flag! E aí, cara, eles estão em todo lugar, eu preciso de um apoio! Returning o fogo, returning o fogo, maldito! Boa! Só ir na cama, na tranquilidade divina, que dá tudo certo. O que é isso aí? É de lançar granada, né? Vou continuar com ela. Acho que vai ser útil. Por favor, que seja um check-in aqui. Check-in não! Nossa, esqueci o nome do negócio. Eu sempre falo check-in, né? Um pouco de checagem. Ótimo! Ai, que susto! Que susto! Que susto! O que é isso? O que é isso? Granadinhas Ritizinho Tô vendo nada, meu 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 Ah, é que ele está Ai Tô tacando tudo errado Saco Tem que pegar a vida Tem que pegar a vida Eles vão ficar dentro do ônibus fora Eles estão confusos Eles não sabem se eles vêm ou se eles sigam Não morreram Eles estão Tão indecisa Não, porque eu vou ali Tá me confundindo, amigo Agora você vai parar Se eu não me engano Vai ter mais um cara com míssel Em cima da ponte Só não lembro exatamente aonde Achei Achei Taca a míssel na sua mãe Arrombado Nossa senhora Deu sangue Luzou esse caro Taca a míssel Taca a míssel Calma, Cassiane Calma Boa Boa Será que eu consigo pegar aqui Lá do fundo Ele vai vir mais pra frente Sabe o que eu falei Do querido Boa Eita poxa Onde está Boa 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 Filha da mãe, nossa, nossa, filha da mãe. Ah, f***, fiquei nervoso. Minha arma, cadê minha arma? Bugou? Bugou? O jogo bugou? Oxi! Eu não acabei de dar! Gente, o jogo bugou. Vou ter que morrer. Vou ter que morrer, o jogo bugou. Bugou. Tira! Não acredito, Liz. Volta o cão arrependido. Pois é, meus amigos, o jogo bugou. É. A gente tava indo bem pra caramba, sem mortes nenhuma. Aí o jogo quis fazer algo pra deixar a gente animado. Aí ele foi lá e bugou. Crashou o jogo. Tive que reiniciar o videogame. E aí começamos do zero, meus amigos. meu Deus do céu. Cara, eu precisava de um kit, velho O cara da doze não morre Man, trocou um kit, ai graças a Deus Man, trocou um kit, ai graças a Deus Man, trocou um kit, ai graças a Deus E ódio desses caras de doze, na moral Man, trocou um kit, ai graças a Deus Os caras de doze são insuportáveis, né? Nossa senhora, finalmente Explodi todas pra não ter risco de passar por alguma, né? Acho que não é por aqui que eu tenho que vir agora, né? Pô, é Tem um... Ai meu Deus Deixa eu ver se tem alguma coisa lá embaixo É RPG, não tá aí E aí, tem um frango na posição Isso aqui é de tacão Usar isso aqui Cadê o cara do RPG? Ali? E aí? 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 E aí E aí Meu Deus E aí É isso, é isso, é isso, é isso Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Fiquei extremamente triste, tá? E muito pé da vida por ter bugado o jogo Mas pelo menos deu tudo certo Depois eu consegui também passar Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal E claro, ativar o sininho de notificação Pra não perder nada E me conta aqui também se você está ansioso Ou ansiosa para o último episódio Quero agradecer especialmente a todos os membros do canal E fica aqui o convite pra você aí também se tornar membro Por apenas R$ 2,99 por mês E apoiar o meu trabalho É isso, até o próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí